Olá pessoal, tudo bem? É o Flávio aqui falando. Em primeiro lugar, um bom dia a todos. O tema que vai ser tratado nessa tentativa de live aqui hoje são cervejas como uma fermentação alternativa, de certa forma espontânea. E o exemplo utilizado aqui vai ser o Lambic. Nós vamos conversar aqui sobre como a Lambic é feita, como o que acontece nessa fermentação, nessa produção de uma Lambic. E baseado numa experiência que eu fiz, tenta dar um norte para quem quiser se aventurar a fazer em casa. E eu acho que a melhor forma de começar essa live é produzindo, focando no que é. Como é produzida uma Lambic? A Lambic é uma cerveja de fermentação espontânea, produzida tipicamente na região de Bruxelas, um pedaço ali da Bélgica. E ela é produzida da seguinte forma. Essas fotos foram retiradas lá na... numa visita que eu pude realizar na Cantillon, na qual eles têm um museu lá que preserva tudo. E é onde que é produzida a Lambic deles. E o primeiro passo para isso, a gente vai conversar um pouco aqui agora sobre o que é o processo que começa na moagem e seleção dos ingredientes. No caso, tem uma particularidade que é interessante. A Lambic é composta em termos de grist, forma de grist, uma grande parte de adjuntos não maltados, tendo em torno de 40% de trigo na sua composição. Então, esses grãos são moídos e vão ser mosturados. Vamos fazer o preparo do mostro. O preparo se assemelha muito com a típica decocção conhecida no mundo das lagers. Só que tem uma particularidade muito interessante que, enfim, a mosturação é onde você providencia comida para os micro-organismos que vão produzir a cerveja, né? Ela tem até um nome específico, né? Essa mosturação é chamada de Turbid Mesh. Onde é um mesh turvo, na verdade, né? Então, mesmo tendo um diagrama, assim, de decocção, ela é um mesh que ele é... podemos dizer que ele é incompleto, né? Porque alguma parte desses açúcares que a gente extrai, eles não são convertidos, né? Então, o teste de iodo desse mesh aqui com certeza daria negativo, né? E é do interesse para se produzir uma Lampic, né? Produzido esse mostro, outro fator interessante, ingrediente interessante aqui para conversar é sobre o lúpulo utilizado, né? Esse mostro é transferido para a fervura e... nessa fervura os lúpulos são adicionados, mas não pode ser qualquer lúpulo. São lúpulos velhos. Velhos e quais? Bom, são lúpulos normalmente de baixo alfa ácido, envelhecido, oxidado, largado lá para perder tudo que normalmente a gente quer numa cerveja, ou seja, os alfa ácidos, e para depois ser utilizado na Lampic. E tudo isso tem um porquê, né? Que nós vamos conversar sobre isso mais adiante. Feita essa fervura, as Lampics, elas são braçadas, elas têm uma temporada de braçagem, né? Elas são produzidas nos meses mais fresquinhos, mais frios do ano. E depois dessa produção, depois da produção do mostro, o mostro é enviado para alguns dispositivos de resfriamento, não tinha trocador de placas na época, e utilizava-se, utiliza-se um cool ship, né? Que é uma verdadeira banheirona de cobre ali, como vocês podem ver, onde esse mostro vai ficar repousando ali durante uma noite. E tem uma coisa interessante, que a gente pode notar ali na segunda foto, no canto direito, esse porão aí tem algumas jamelas, né? Então esse mostro fica resfriando aí o ar ambiente noturno de Bruxelas, onde, bom, na nossa prática usual, seria até temeroso, né? Mas é um fator que, onde temos um início da fermentação espontânea, né? Onde alguns micro-organismos presentes nessa atmosfera vão inocular esse mostro cheio de açúcares, e aí, para poder fermentar e fazer a cerveja, né? O próximo passo, depois que esse mostro foi resfriado, passou lá a noite lá, ele vai ser transferido para os barris, onde a mágica aqui acontece, né? O que acontece dentro desse barril é, de certa forma, misterioso. Nós, tem até a foto ali de um barril ali com um vidro acoplado, e a gente não consegue ver muito bem, porque são os micro-organismos ali que fazem o trabalho, né? Então, na primeira foto, a gente pode reparar que o que acontece é que, antes de ser tampado de vez, esse barril, ele fermenta e gera uma espuma, né? E tem um pedaço ali perto da rolha onde foi a mancha que essa espuma produziu, antes dele ser devidamente fechado, né? Então, você começa com a rolha ali entreaberta, e depois que a pressão ali abaixa um pouco para a maturação longa, tapa o barril ali, bate na rolha e fecha de uma vez. Aqui nós vamos fazer uma explicação bem sucinta sobre o que está acontecendo nessa cerveja, né? Essa cerveja, ela vai ficar acondicionada por bastante tempo, e normalmente ela é acondicionada em barris de 200 litros ali, 200, um pouco mais, de, normalmente de carvalho, barris de madeira, mas uma madeira bem, bastante utilizada é o carvalho, né? E aqui a gente aproveita para falar um pouco sobre o que que acontece, né? Eu tenho que fazer uso da minha colinha aqui, porque são alguns nomes meio complicados ali. Essas cervejas, elas sofrem durante esse tempo a ação de diversos micro-organismos, né? E o fato curioso que podemos descobrir na literatura é que tem uma certa ordem de ocorrência. Então não acontece tudo de uma vez. Cada micro-organismo que vai agir em torno da LAMBIC, ele tem uma hora, um porquê para começar, e uma hora, um porquê para terminar. Então é uma espécie de ordem de dominância, onde tem uma guerra por comida ali dentro e eles vão atacar, inibir, se proteger e perder essa guerra. De certa forma, cada um ao seu tempo. Então, um fato curioso é que, até na literatura que está descrito, que é a referência dessa apresentação, é que, no mundo inteiro, os mesmos organismos, as mesmas famílias de micro-organismos são responsáveis por estragar, vamos assim dizer, a cerveja, né? E também por fermentar, né? Então, seriam esses aqui, normalmente, os lactobacilos, os pediococos, as entrobactérias, e as acetobactérias, né? Então, vamos explicar aqui rapidinho o que cada um produz, não só na lambic, mas é o que se espera que aconteça assim que ela entra nesse meio, cheio de açúcar. O que acontece numa fermentação típica de lambic, seria mais ou menos nessa ordem. Ali naquela foto anterior, a gente pode ver que o mostro, ele é resfriado no cool ship, com as janelas abertas. Nessa fase em específico, ela pode estar sofrendo a aliação de todos os organismos ao mesmo tempo, mas tem um aqui que ele pode fazer uma contribuição inicial, que pode ser o diferencial lá no produto final, que são as entrobactérias. As entrobactérias, para simplificar, além da clóquera apiculata, que é descrita também, elas produzem ácido acético, ácido lático, mas também ela produz alguns aromas que não são tão desejáveis, né? Que seriam o vegetal, fumaça, bolor, e a famosa fraldinha de nenê. Meu Deus do céu, a gente não quer isso numa cerveja, né? E, inclusive, elas são bactérias e micro-organismos que fazem mal para a saúde, nossa saúde. Só que uma boa notícia disso é que, na cerveja, ela não consegue fazer mal, porque ela morre durante o processo. Então, ela tem uma contribuição inicial, onde a gente vai perceber que ela é curta, de acordo com a literatura, é curta, né? Porque os outros micro-organismos que vêm na sequência vão acabar inibindo essa ação dela, que seria, no caso, o próximo passo, a sacharomice, nossa grande conhecida aí, devedura de cerveja, e que pode ser tanto, qualquer uma que tiver do tipo sacharomice, pode ser de alta, de baixa, mas aí, elas vão se entender nessa etapa lá dentro do que está acontecendo nesse mosto. E que a produção do álcool vai acabar inibindo a ação dessas enterobactérias, vai matar elas. E vão produzir o que é típico de uma cerveja que a gente espera, né? E, nisso também, elas vão consumir grande parte dos açúcares que estão disponíveis no mosto. Então, lembra quando a gente começou a falar ali na apresentação sobre o que era a turbid mesh? Pois é, se você fizer só a comida que ela gosta, ela vai comer tudo e não vai deixar para os outros. E, por quê? Porque, primeiro, ela tem uma grande curva de propagação ali dentro, né? Ou seja, ela tem comida ali, ela tem uma quantidade que é alta em termos de número de célula e ela se reproduz com muita facilidade nesse ambiente, né? Então, ela vai ganhar essa guerra de início, né? Só que, uma hora, conduzindo lá na mosturação a quantidade de comida que ela gosta, né? Vai acabar essa comida. E a esperança é que sobre comida para os demais organismos. Então, o que seria o que viria depois, né? Que, não necessariamente depois de ter uma curva de transferência onde elas convivem todos juntos, mas que ocorreria a acidificação dessa cerveja, né? lembra, a gente falou que sobre os micro-organismos que acidificam, tem o lactobacillus, tem o pediococcus, né? Vamos fazer um parêntese aqui agora para explicar que o lactobacillus, nesse caso, por conta ele, por conta da temperatura desejada, igual nós falamos que tem a temporada lá de braçagem de uma lambic, normalmente são temperaturas mais baixas, não favorecem o lactobacillus e ainda, apesar de usar o lúpulo velho, o lúpulo vai impactar diretamente no lactobacillus, ele de certa forma vai acabar ajudando a inibir, então a contribuição aqui descrita na literatura é para ser mínima por conta disso, que o lúpulo inibe também, né? E sobrando então acidificação, basicamente ali para o pediococcus fazer, né? E o pediococcus ele tem a seguinte característica, ele produz ácido lático, que é o que a gente quer na cerveja, mas ele também produz outras coisas que a gente não quer na cerveja, por exemplo, diacetil, bastante, e além de tudo, nesse processo de produção, ele deixa a cerveja, pode deixar a cerveja doente, né? Os termos aqui descritos estão em inglês, né? Só que não tem uma tradução assim, mas ele, o que aparenta nessa cerveja doente é uma certa viscosidade, né? Ela vai parecer um gel, e essa película gelatinosa, parece gelatina líquida aqui na descrição do livro, que eu usei como base, e a gente consegue na internet alguns relatos, principalmente tem sick beer ali na palavra-chave, se digitar ali no Google, no YouTube aqui mesmo, vai aparecer ali exemplos de cervejas que ela parece um gel, assim, uma gelatina na hora de servir. embora isso seja desagradável, assim, no ponto de vista de você servir isso no copo, não faz mal, né? Mas mostra que a cerveja está num estágio onde possivelmente quem ainda está dominando esse meio em atuação é o pediococos, tá? Então, o termo que usado para classificar isso é o Roupe e a turbidez, o Raze, né? Que vai ficar por conta disso. Só que tem uma boa notícia, normalmente isso some da cerveja depois. Então, tem um ciclo do pediococos que acontece, que ela fica feia, doente, porque depois tem a entrada de quem estava lá esperando o tempo todo e tem aquela comidinha ainda reservada para ela, produzida lá na mosturação com mesh turvo e açúcares não convertidos. A bretanomice. as bretanomice e outras leveduras oxidativas elas são capazes de sobreviver ali por muito tempo, poucas células e com muito pouca comida. Então, ela vai chegar baleada, mas depois no final ela vai ganhar a guerra. A grosso modo. Porque quando ela vai entrar vai sobrar aqueles açúcares para consumir, o meio já está ácido, só que ela tolera tudo e ela ainda vai comer esse subproduto do diacetil e desse ciclo do pediococcus. A esperança é que é, que ela tenha capacidade de fazer isso. Normalmente, segundo a literatura, é o que acontece. Ela entra quebrando essa gelatina em pedaços menores e usa ela de comida. Então, a breta vem para dominar. E o que acontece? Ela produz, dentre outros aspectos que a gente quer busca no Malambic, a selvageria de breta, o termo aqui definido é o wild, que, cara, é uma coisa impressionante. Quem ainda não teve oportunidade de tomar uma cerveja que tem esse tipo de levedura, vai perceber que tem esse tipo de levedura. Ou o home brewer que acidentalmente contaminar uma leva que está envelhecendo faz bastante tempo e perceber que eu fui contaminada por breta, olha, vai ser uma tremenda descoberta, pode ter certeza. E ela tem uma característica que ela forma uma película, né, muito interessante, que vai ser abordada ali mais para frente, com outras fotos. E esse wild horse, além de tudo, esse horse é interessante. Seria o segundo fator de produção. O horse vai ter nota de couro, o cavalo, que a gente fala, pelego, termos descritos aí que se busca numa lambic, estábulo. A descrição pode variar de pessoa para pessoa de corpo, a percepção, mas é basicamente isso mesmo. Então, é muito interessante. Essa selvageria é aliada a celeiro aí também, né. E tem outros componentes que ela produz também, frutados, tudo, mas tem um aqui que chama atenção, que é uma coisa descrita como wine-like. Ela vai deixar um composto que vai lembrar muito um vinho, mas não é um vinho bom, segundo a enologia. Tanto que essa levedura é muito temida nas venícolas, porque segundo a produção de vinho, um vinho que é contaminado por bretanomyces, ele perde seu valor. Exatamente por causa dessas coisas que se busca numa lambic, mas não se busca num vinho. Então, para o vinho não é interessante. E para a cerveja é. Então, você consegue estabelecer até um paralelo aí numa lambic jovem com um certo vinho. A coloração da lambic é mais clara, então vai aparecer ali como um vinho branco. Então, é um vinho branco que se fosse vinho não deu certo, mas como cerveja, pô, bacana. Muito legal, né. E elas também produzem as bretanomyces, algumas coisas que são desejáveis na composição de um perfil sensorial de uma lambic, que é ácido acético, né, só que não pode ser em excesso. Principalmente, a bretanomyces, ela vai produzir ácido acético se tiver uma grande entrada de oxigênio enquanto ela está presente, né. Então, aquela película que ela usa para se proteger, que vocês verão mais para frente, se ela for violada e tiver entrada de ar, ela pode desencadear uma produção de ácido acético e pode isso passar do limite do equilíbrio, né. Então, é um desafio. E aproveitando esse gancho de ácido acético, nós temos uma inimiga aí da produção, que deixou para citar por último, que é a acetobactéria. Essas produzem ácido acético e também produzem vinagre. se isso dominar o meio, infelizmente, nós não vamos conseguir tomar cerveja, né, vai ficar com gosto e aroma de vinagre. E ela está diretamente relacionada aos níveis de oxigênio. Então, tem uma coisa interessante ali que a gente pode ver. Poxa, entrou dentro do barril ali tantos micro-organismos, será que sobrou oxigênio para a acetobactéria ou para a bretanomice para fazer esse estrago na cerveja? Não é para ter sobrado, né, as sacharomices principalmente vão dar conta desse papel e assim como nas outras cervejas que a gente faz com levedura e ou levedura lager também ocorre isso, né. Só que a forma de armazenamento no longo prazo vai impactar. Então, por exemplo, um barril ele não é completamente vedado, né, e a bretanomice ela tende a buscar oxigênio, também. Então, ela vai produzir aquela película onde tem essa área, é uma área de contato do barril ali, toda essa circunferência, essa área de superfície do barril, ela provavelmente desenvolveria uma película assim como a parte superior, né, porque ela buscando, vamos colocar aqui entre aspas, respirar, né, e é onde que ela vai fazer, vai barrar também, essa troca com outro meio e permitir o ingresso de outros micro-organismos, principalmente a acetobactéria, mas não é uma coisa que isola, né, então, essa troca de oxigênio com o meio aliada a uma temperatura mais alta, que a gente vai depois dizer que as acetobactérias, elas precisam de uma temperatura, elas são favorecidas em uma temperatura um pouco mais elevada, então tem uma temperatura ideal ali de estocagem dessa cerveja que seria ali em torno de 18 a 21 graus para conseguir deixar esse balanço não tão favorável para as bactérias, para as acetobactérias, junto com a baixa entrada de oxigênio, então, é bem, é de forma bem sucinta, acontece muita coisa aí dentro, e tem uma coisa interessante que a gente pode falar da LAMB, que já partindo para a próxima etapa do processo, que cada barril desse vai ter uma história, né, aí você fala, poxa vida, mas por quê? Bom, essas leveduras, na verdade, a fermentação, essas leveduras não, esses micro-organismos, principalmente na parte depois ali das enterobactérias, eles já estão presentes no barril, né, mas barril A tem um tanto, barril B tem outro tanto, então, cada barril tem uma particularidade, tem uma composição, tem a sua madeira, tem a sua porosidade, a sua limpeza, e é assim, é meio aleatório, né, bom, aleatório não, lá no final, depois que a lambic passou aí por mais ou menos um ano pra se tornar aí uma lambic jovem, né, produzida, são feitas várias degustações desses barris ao longo, desses barris ao longo do tempo, e onde lá o mestre responsável por blendar, ou seja, é o cara que vai falar esse barril serve, esse barril não serve, mas pra cada forma, não existe talvez barril que não sirva, porque seria contaminado e teria que ser jogado fora, não serviria nem pra blend, né, vamos dizer dessa forma, mas por classificar esses barris pra ter um produto uniforme, porque vamos supor assim, nossa, esse barril número 998, pô, cara, esse barril tá sensacional, o 999 tá uma porcaria, agora o 2 e o 3 pode juntar com esse 99 que é uma porcaria e fazer uma coisa 1100, né, começa ali o jogo de traduzir a uniformidade e também de cervejas, produzir cervejas que são derivadas desse perfil sensorial, então é o que a gente vai falar agora, são definidas ali as lambics e algumas partes vão ser, vão continuar sendo envelhecidas, mas vamos olhar ali pra foto do lado esquerdo, principalmente, que tem uma nomenclatura ali no barril, eu não consigo identificar isso muito bem, o que é, acho que cada cervejaria deve ter esse sistema, mas eu pude reparar que todos os barris foram rigorosamente marcados ali com o sistema de marcação deles, né, então, durante esse processo de blend, né, e envelhecimento, a gente pode olhar ali na foto do meio, uma cor diferente no segundo barril que está ali atrás, aquele barril provavelmente foi uma lambic que não serviria pra continuar evoluindo, então ela tinha algumas características que seriam mais desejáveis pra uma refermentação, e essa refermentação é feita com adição de frutas, então, a gente vai falar mais pra frente nos subprodutos, mas o final de tudo é, as lambics que envelheceram, fizeram todo o processo de envelhecimento, elas vão ser engarrafadas, né, e as fruit beers também decorrentes desse processo, elas serão engarrafadas também, lógico que você pode encontrar um barril dela, mas vai ser mais raro, normalmente vai ser aquela garrafinha que a gente tem acesso, elas custam relativamente caro aqui pra nós, mas que adquirindo lá elas são bem em conta por serem de lá, né, aqui elas chegam um pouquinho, elas impedem a gente querer tomar elas direto, né, a gente guarda como uma cerveja pra tomar de vez em quando, né, e a única particularidade disso é que as lambics jovens, a gente só vai encontrar servidas direto do barril, então, não encontraremos aqui, poderemos encontrar lá, não é que não poderemos encontrar aquilo, óbvio que tudo é possível, vai saber, mas muito difícil, né, o produto que a gente vai ter acesso aqui, ele é engarrafado, normalmente serão esses aqui, a primeira foto ali do lado esquerdo, ela é uma lambic jovem, que ao final lá do tour que a gente faz na cantilha, chega a parte melhor ainda, né, que é a parte de beber a cerveja, então, na primeira foto ali no canto inteiro, você pode reparar que ela é uma cerveja que ela não tem carbonatação, não tem espuma, ela é clarinha, uma cor que vai do amarelo palha até o dourado, e é uma cerveja que realmente eu considero assim, nossa, tem um elo perdido entre o que é vinho e o que é cerveja, eu acho que isso aqui é um meio termo que algumas pessoas podem concordar a respeito, né, e as Lampx que evoluíram, passaram de fase, vamos usar esse termo aqui pra continuar a evolução, vão ser blendadas na composição de outros produtos, né, na segunda foto ali a gente tem uma mais amarelada ali que você vê uma espuma ali que de certa forma tá bem persistente pelo tempo que ela ficou no copo, ela teve, é um produto que ele é feito de uma mistura de Lampx em diversos estágios, e essa cerveja normalmente ela usa Lampx de 3 anos, 2 anos, 1 ano e vai pra garrafa pra refermentar, pra condicionar e ela é servida de uma carbonotação que parece ser de champanhe, assim, nossa, uma coisa bem, uma carbonotação alta, as garrafas são reforçadas, tudo mais, que são as gilzes, perdão aí pela pronúncia, mas eu não aprendi a falar esse troço até hoje, alguém poderia inclusive me ensinar me manda um áudio aí por favor, que eu tô precisando aprender isso daí, as gilzes, elas são aquilo que nós tendemos a encontrar em maior facilidade, a faz nos mercados inclusive lá, e aqui também, aí dentro tem a gilz Canteon, tem gilz Boom, tem várias, algumas, várias marcas diferentes ali, algumas, não são tantas assim, mas, elas resumem, assim, que seriam as Lambic's que chegaram até o final ali, então, esse blend, né, gera uma cerveja uniforme e tem alguns blends específicos também, e aí é um universo muito grande, vai dependendo de cada blendador, aí querer divulgar aquilo que ele acha interessante, né, baseado na aceitação aí, por quem é fã do estilo, né, e é uma cerveja que de certa forma difere muito da Lambic Jovem, ela já evoluiu pra uma outra forma, né, a Lambic Jovem, ela é muito agressiva, né, ela tem, vou usar a colinha aqui de novo, umas características bem específicas, né, eu já mencionei algumas, a cor amarela para, até dourado, ela tem, geralmente são turvas, mas elas clarificam com envelhecimento, elas não tem carbonatação, elas não formam espuma, elas são frequentemente amargas, mas esse amargor, ele vem junto com uma rusticidade, né, com acidez lática, e isso aí tudo suaviza conforme o tempo, então até chegar na Guilse, isso vai arredondando, né, e é bacana isso, né, porque você vê, tudo começa como uma Lambic, né, no final vai virar a Guilse, ali na foto do canto superior direito, temos uma Crick, que é feita, uma Fruit Beer, é uma Lambic que, como a gente viu na foto do barril, ela foi refermentada com frutas, a Crick, ela é usada, é feita com cereja, e temos ali na imagem de baixo, de serviço, pra você ver que a espuma forma que é uma beleza depois, né, a framboase, né, essas duas, elas são as mais encontradas, mas tem outras frutas também que são, que passam pelo processo, vou citar algumas aqui com a minha colinha, que são uvas, pêssego, damasco, pera, aqui tem uma denominação na literatura, eu não provei uma dessa, mas chama Black Courant, né, em inglês, só que traduzindo aqui no Google, a gente descobriu que seriam groselhas, então são frutinhas ali silvestres que o pessoal usa também pra fazer Lambic, Lambic com a Fruit Beer, no caso, com a fermentação baseada de uma Lambic, né, e também morango, né, então começou tudo lá com a moagem do grão e até a garrafa servida, né, você vê que são normalmente aí três anos de trabalho, pois é, né, é bastante tempo, e seria de certa forma uma ousadia, né, tentar fazer igual os caras já vêm fazendo ali há muito tempo, tem relatos de Lambic feitos ali em 1320, segundo as fontes que eu consultei, agora vem pro pior, né, será que a gente consegue fazer pelo menos alguma coisa parecida, porque não tem aqui pra gente comprar, a gente tem que tentar fazer, né, pra gente tomar em casa? Bom, e isso é uma forma ousada, né, eu como homebrew no começo falei assim, cara, deve ser impossível fazer isso, vamos pesquisar, né, e de certa forma é ousado até pensar em fazer isso, eu falo, por que não, né, aqui a gente vem a introdução do nosso projeto, é o projeto Ousadi, resolvi denominar com esse nome, cara, porque eu falei, vamos ousar a fazer uma Lambic, né, e a Lambic, ela tem uma denominação, tudo, a gente encontra algumas coisas que são chaves, né, é um grande desafio pro cervejeiro caseiro produzir, tentar produzir algo parecido em casa, né, e além do desafio de produzir, né, em si, então, eu acho que em busca do auto-aperfeiçoamento, né, foi uma coisa que motivou a colocar esse processo, e também aprender a ter paciência, meu amigo, porque, cara, vamos falar a verdade, né, a gente começa fazendo cerveja, quer fazer uma ale, e no terceiro dia a gente quer que ela tá pronta, né, não deixa nem maturar e já toma, né, no grupo aí a gente tem falado assim, rapaz, nós estamos bebendo até o starter, se bobear, né, então, é um exercício muito de paciência, e de controle de ansiedade, né, porque, quando você fizer um negócio desse, você não vai tomar esse aí sozinho, você vai querer compartilhar com seus amigos, e você vai querer principalmente ver a reação, ou se eles vão ter inclusive até coragem de tomar essa cerveja, né, então, pra exercitar tudo isso ao mesmo tempo, a gente vai fazer uma lambic-ish, né, já que as lambics de verdade só são produzidas em bruxelas, a gente vai tentar produzir algo parecido. Pra isso, né, vamos buscar informação, né, porque um cara não bruxelenses aí, né, tentar fazer, precisa de muita pesquisa. bom, o material de pesquisa que a gente vai começar a procurar, né, vamos, onde a gente começa a procurar tudo hoje? Pô, claro, né, na internet, né, então, aqui tem algumas referências do que eu procurei na época, que chamaram bastante atenção. O Steve Piats, aí, segundo o que eu pude pesquisar, ele é um cara que produz bastante lambic lá nos Estados Unidos, e ele tem um método próprio lá de produção, que ele adaptou, e esse cara me parece que ganhou bastante medalha lá nos concursos homebrew norte-americanos, né, e teve um cara aqui brasileiro também, eu não sei o nome dele aqui de cabeça, cara, mas seria até interessante entrar em contato com ele pra ver o que que virou, porque o blog dele faz tempo que não é atualizado, e lá, no tempo que eu comecei a pesquisar pra fazer o projeto, era o Cerveja de Apartamento, tem umas fotos bem bacanas, tá no ar até hoje, esse link aí tá válido, e é lógico que a gente se depara com alguns materiais em inglês, né, esse Cerveja de Apartamento acho que foi o único que eu localizei na época, que tinha feito um experimento e divulgado, e infelizmente parou de atualizar, e depois no Homebrew Talk americano, né, onde ali tem até um desses links aí, tem uma história ali de um Homebrew, uma Homebrew, agora eu não lembro, acho que era uma Homebrew, que ela produziu uma Lank que na casa dela, que acho que ela tá até com medo de tomar, porque ganhou prêmio lá pra cacete, né, não deixa de ser uma história muito interessante, é muito bacana, porque ela tem uma particularidade dela lá, ela conseguiu fazer o terror dela lá, e isso é uma coisa muito legal de se pesquisar mesmo, vale a leitura. E é claro também, né, que a gente tem que buscar um suporte publicado, né, é muito interessante, apesar de a gente encontrar tudo na internet, eu particularmente gosto muito de ter a publicação, né, e duas delas eu tô até aqui do lado, porque pra eventuais dúvidas a gente traz elas juntos, né, porque é muito densa essa literatura, a gente começa, onde que eu descobri que existia como fazer uma Lank em casa, a primeira citação que eu vi foi no Brewing Classic Styles, acho que foi um dos primeiros livros que eu adquiri como Home Brewer, e achei de receitas, é um livro do Palmer, acho que com o Zayna Chef, se não me engano, e nele tem uma parte, tem uma receita de Lamp, que ele aborda, assim, de forma bem sucinta, e é onde eu conheci o nome do Piaz, né, partia pesquisar depois. E vale bastante a pena ver, porque é bem sucinta ali a explicação, e tem, lógico, depois uma leitura, mais especializada, o Wild Brews, vou pegar o camarada aqui, está aqui de acesso, ele é muito interessante, não só para Lampic, mas fermentações selvagens, espontâneas, como um todo, e tem uma outra abordagem interessante no outro material também, que é esse aqui, o American Sour Beer, inclusive com algumas técnicas divulgadas, sobre alguns estilos de cerveja, no qual você pode acelerar até o processo, ou uma abordagem diferente, mais atualizada até, né, que não deixa de ser muito interessante, agregou muito na época aqui, e sempre agrega até hoje, a gente descobre muita coisa, uma coisa nova, cada vez que a gente faz uma visita de novo para esses livros. Então, vamos lá, nos informamos na época, vamos fazer, o que foi adotado? Bom, eu resolvi fazer uma abordagem parecida com a do Steve Piaz, ele tem lá no blog, no blog, é uma página, acho que na bio, onde está na bibliografia ali, que ele tem a receita pronta, e um dos desafios, em termos de ingrediente, eu preferi usar aqui, no caso, o trigo em flocos, porque não tem questão da gelatinização, e a coisa mais interessante que a gente vê nessa composição aqui, é, maltodestrina, por que maltodestrina? Bom, eu não tinha nenhum interesse de fazer uma turbid mesh, porque ao estudar o que é uma turbid mesh, meu amigo, cara, é demorado para fazer, então eu também não tenho um equipamento que seria capaz de produzir isso, e isso aí estava meio fora de questão para mim, então esse método caiu como uma luva, a maltodestrina, ela entra porque é um açúcar de cadeia longa, a levedura que eu usei ali, a OS05, para fazer a fermentação primária, ela não consome esses açúcares, então a gente tem certeza que sobrou alguma coisa para as coisinhas que vem depois, né, e essas coisinhas que a gente adicionou depois, elas vieram na forma de um blend pronto, é o IEAST, Lampic Blend, que eu tive a oportunidade de uma mala amiga me trazer um pacotinho desses, um smack pack, trouxeram dois na verdade, fiz duas, e onde foi a segunda, a fermentação secundária, e o envelhecimento dessa, né, foi feito, né, e outra dificuldade e particularidade é que, cara, como é que a gente vai envelhecer lúpulo em casa, eu vou esperar três anos lúpulo envelhecendo, pacotinho aberto, tudo que a gente não quer ver, aquele cheiro de lúpulo velho, que é, cara, não é legal, cheiro de lúpulo velho, lembra alguma coisa parecida com aquele Cheetos quando abre, assim, o Cheetos é bom, mas no lúpulo você tem dó, né, porque a gente quer usar o lúpulo enquanto ele está o mais fresco possível normalmente, então é uma grande quebra de paradigma, e o que é bacana é que o lúpulo velho já, a gente tem condição de adquirir isso, pronto, eu consegui adquirir desse site americano, o preço, era o preço proporcional a essa experiência, vale a pena, assim, então produzir de acordo, eu achei que não valeria a pena eu envelhecer os lúpulos, no caso, então eu não queria esperar três anos para tentar envelhecer um lúpulo, vamos pegar de alguém que já envelhece para mim, estava no jeito, e, e assim a gente prosseguiu junto com, de acordo com o Lambic Piaz, a produção do mosto, esse mosto, depois que ele foi produzido, ele tem ali, nesse processo de produção do mosto, algumas particularidades, né, eu vou ressaltar ali o esparge, o esparge, ele foi o mesmo do que é tipicamente adotado em uma turbia de mesh, um esparge ali com uma temperatura bem acima do que a gente está acostumado a usar ou produzir cerveja, caramba, por que você fez isso? Vai extrair a distringência tanino? Cara, depois que você ler um pouquinho sobre o turbo de mesh, você vai ver que o pessoal busca isso mesmo, né, o benefício dele no longo prazo está na qualidade da Lambic, eles associam a essa extração de taninos, inclusive, a literatura indica, né, e a fermentação, depois que esse mosto está pronto, eu conduzi com uma fermentação primária de S05, eu tive medo porque, apesar de um blend já ter essa charomice também, a gente, ela é um grande inibidor, né, então a gente poderia sair com uma leve estragada no começo aí de enterobactéria caso aquele blend não funcionasse, né, porque, cara, eles sofrem para chegar até aqui, né, então vamos supor que eu não tivesse células viáveis de sacharomice, uma maneira que eu encontrei de minimizar essa, começar melhor esse experimento foi a utilização de uma levedura neutra aí, no caso americana, de perfil neutro ale, e rápida ainda nessa levedura, para minimizar alguns impactos ali, né, e não prejudicar o experimento aí já na partida, né, e o acondicionamento eu decidi usar um carbóide vidro, a literatura tem várias recomendações, inclusive aqui tem uma, tem uma tabela, inclusive, no, se não me engano é no Wild Breeze que ele tem, tem um problema muito grande de se fazer, né, vamos comparar aqui agora falando um ponto importante do acondicionamento, a gente viu ali que as LAMBICS lá em Bruxelas, elas usam barris de 200 litros, né, aproximadamente, de carvalho, né, essa troca de oxigênio durante esse longo período, cara, é um fator muito, muito importante para o resultado final, se não o mais importante, por quê? A gente vai fazer uma leva de 20 litros, a gente tem um recipiente que tem um cara aqui que fez um estudo, vou pegar o nome dele aqui, um tal de Raj, Apt, que esse cara, ele pesquisou essa troca, essa micro oxigenação em diversos recipientes, né, e o que para o homebrewer, na minha opinião, de acordo com a consulta da tabela, e que eu tivesse acesso de montar, seria o carboide de vidro, com uma tampa de silicone fechando, é o que mais próximo teria para uma batelada de 20 litros, simular um barril de 200 litros, né, se você pegar aquele barrilzinho de madeira, você vai ver que a área de contato dele com a madeira, em termos de volume por área de contato, é assim, é muito diferente de você ter um volume por área de contato de um barril ali de 200 litros, então, isso aí faz a diferença na troca, na entrada, de permitir a entrada de oxigênio, e esse oxigênio poder estragar a cerveja, né, como a gente já disse anteriormente, então, feito isso, decidi colocar um barril, um barril não, perdão, um carbóide, desse de vidro, a temperatura ambiente, aqui em Maringá, terra onde faz calor pra caramba, e tem duas semanas também que faz frio pra caramba, então, pra ter um efeito comparativo disso lá no final, né, e a evolução disso, aí, cara, conforme eu fosse adiantando, se eu tivesse oportunidade, eu falei, vou dar umas contaminadas no que já é contaminado, né, vamos bagunçar um pouco essa cerveja, né, então, durante a evolução da cerveja, decidi adicionar algumas drags ali, drags tem, entre aspas, porque é um termo que é usado pra inglês, mas aqui, assim, seria aquele fundo da garrafa com levedura, e essa drag é interessante a gente comentar, que não pode ser drag de qualquer garrafa, a gente tem que ter certeza que aquilo que tá nessa, nesse fundinho de garrafa, nessa levedura, tá vivo, né, então, porque se for pasteurizado, não faz efeito nenhum, né, na verdade, você tá só jogando, assim, lixo ou comida, de outras formas, micro-organismos que já estão lá na cerveja, né, então, é, cuidado aí ao selecionar, tem algumas dicas ali na literatura sobre como fazer isso, pela, pelos processos das cervejarias, né, nas quais a gente pode usufruir dessas drags também pra guardar em casa e contaminar algumas coisinhas, né, a cronologia foi da seguinte forma, eu decidi fazer essa braçagem, vamos lá, vamos imitar o que o pessoal faz, lá tem a temperatura de braçagem das estações do ano, eles seguem as estações do ano, então, por que não usar desse artifício aqui também, né, então, aqui, no mês de abril, pra esse início aqui, a gente tem o nosso inverno ali, junho, julho, maio começa a esfriar aqui em Maringá, tem sempre uma frente fria que vem, vem 10 de maio aqui, que é a particularidade nossa, faz frio aqui, né, né, porque as coisas estão tudo, tudo meio aleatórias agora, mas, bacana também, é, essa cronologia, ela começou no final do mês de abril, então, eu coloquei as duas levas, a uma, vocês podem, pode reparar que, as duas fotos aqui são da leva que estava em temperatura controlada, pra mostrar que ocorreu uma fermentação ali primária com a S05, vocês estão vendo que tem um airlock ali, em cima também, e essa Krause, bonitão aí, né, que foi, que se formou, né, enquanto isso, terminada essa fermentação primária, que é a S05, fizemos a entrada com um blend, né, e, ali no lado direito, eu já comecei a separar o que foi temperatura ambiente, né, essa fermentação primária, ela não difere muito do que a gente já está acostumado, então, não tem muita novidade, por isso que eu não, não vou me aprofundar muito, mas, o que a gente pode reparar é que, ó, eu estou lá em 30 de maio, cara, não tem muita coisa acontecendo não, né, parece que a cerveja ali, poxa vida, cara, o que aconteceu, será que não está acontecendo nada? Mas está, bem de pertinho, a foto lá não vai mostrar bem, parecia que tinha um certo óleo, assim, por cima, né, na leva em temperatura ambiente, a gente vê que fica aquele resto de levedura, normalmente, essa charomice, que fica aquele floco, assim, que fica mais amarronzado, algumas cepas têm essas particularidades, eu acredito que seja isso, né, e, fato interessante, agora que começou a aparecer aqui, a, 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 as fotos da, da leva que ficou em temperatura ambiente, você pode reparar em volta ali, aqui na foto da direita, que ela tem um isopor, assim, em volta, né, essa é uma maneira que acabei levando sorte aqui, na hora que eu comprei esses galões de vidro aqui, e foram muito úteis, porque ela evita aquela mudança brusca de temperatura, então você consegue ter uma média melhor, assim, de temperatura, né, então é um ponto interessante ali, a ser, ser observado, então aqui a gente não consegue ver tanta coisa, né, mas lá em dia 24 do 6, eu falei assim, vamos fazer arte com essa temperatura ambiente aqui, que está em temperatura ambiente, nesse belo dia eu tive acesso a um, umas garrafinhas de orval, especialmente a gente guardou essas, esse fundinho da garrafa ali, que ninguém quer, mas a gente queria, então eu decidi adicionar alguns drags aí, de, de algumas garrafas de orval, tá, é, isso foi adicionado na, na, na batelada que estava em temperatura ambiente, e vamos ver o que aconteceu, né, lá no dia 7 do 7, enquanto a temperatura controlada aparece uma película, né, cara, até organizar o material para fazer essa, essa apresentação, eu achava que essa, o responsável por essa película fosse lactobacilos, e, tô vendo que não era muito, né, porque depois eu fui, relendo o material, fui ver que a probabilidade de ser um lácteo era muito baixa, né, dada a composição que a gente fez aqui, o mosto, pode ser que seja, não sei, não sei analisar ainda, não tem essa capacidade de análise microbiológica, biológica, pra saber, mas, a evidência é que houve uma formação ali, de uma espécie de espuma, né, uma película com uma certa espuma, então, essa eu deixo aí pra quem tem mais experiência, pra poder comentar, né, ao passo que na, 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 que estava em fermentação, em fermentação ambiente, foi jogar a drag, uma semana depois, cara, começou a aparecer alguma coisa diferente ali, não sei se porque agitou o meio, porque a quantidade que foi inoculada ali, de restinho de garrafa de orval ali, foi, foi bastante até, então, é, foi interessante observar que houve uma mudança significativa, e essas mudanças foram ocorrendo, de certa forma, durante o tempo, na temperatura controlada, a gente percebe aquela espuma, aquela película branca se formando, enquanto na temperatura ambiente, alguma coisa parecida começou a se formar também, um pouco mais atrasada em relação ao outro, mas aparecendo, e foram evoluindo, né, de repente parece que tomou o corpo ali na temperatura controlada, formou uma espuma, uma película mais densa primeiro, enquanto na outra parece que ela estava trabalhando, mas não era, era diferente, foi diferente, afinal, foi introduzindo uma variável diferente ali, né, e essa coisa foi desenvolvendo, da certa forma que estabilizou, ali em setembro, para você ver, também abriu, maio, junho, julho, agosto, setembro, já quase ali, cinco meses depois, a gente percebe que é uma película consolidada, ali na onde tem a leva com a temperatura controlada, na foto da esquerda, enquanto na foto da direita, ah, temos mudança, temos uma película formada ali, que foi evoluindo de uma forma diferente, ela criava bolhas, até o momento que, rapaz, que coisa linda aconteceu dentro desse negócio, olha só que interessante, até eu fico assustado de ver essas fotos, até hoje, que ela tomou uma proporção, enquanto a outra se conservou, tanto que eu até parei de postar foto da outra por um tempo, aqui, porque ficou praticamente a mesma coisa, essa daqui, meu amigo, em temperatura ambiente, olha que legal, é evidente que a coisa ali estava diferente, né, e, depois de um tempo, lá perto, em novembro, ali tem uma última foto, ela fez aquelas bolhas maravilhosas, ali, de se ver, tudo, interessante, ah, ponto positivo também, de usar um recipiente de vidro, é poder acompanhar, né, eu tinha interesse muito grande de acompanhar isso na época, e você percebe que essas espumas, essas películas, elas vão reduzindo, né, então, assim, lá no livro do Beauty in Classic Styles, ele falava, cara, quando você sabe que esse troço está pronto, geralmente, a película formada pela Bretton, Misses, ela, ela decanta com o tempo, aí você vai ter um indicativo muito bom, de saber que ela está pronta, então, ela estava no caminho aqui, para, para ficar pronta, mas, o nosso compromisso era de um ano, vamos deixar, porque uma Lampic jovem, vamos deixar ela pronta em um ano, Paciência é o nome do jogo, elas foram evoluindo, isso já em fevereiro, não decantou, então, não está pronto, então, deixa, e também não fez um ano, sem provar, sem nada, por quê? Cada vez que você abre essa tampa, meu amigo, você está colocando tanto oxigênio aí dentro, e você não quer oxigênio nessa etapa, deixa o que tem ali dentro, eu já tinha trocado o airlock lá no começo, vou mexer nisso, para quê? você percebe que tem umas manchas em cima das rolhas ali, assim, que é uma coisa, não é muito legal de se ver, mas deixa, e assim, fomos conduzindo, até chegar no mês de abril, onde a gente percebeu, que ela não decantou mesmo, estava perto ali, de fazer um ano, né, então, quando fizer um ano, nós vamos provar a cerveja, lá no dia 28 de abril, aproximadamente um ano, após a abraçagem, aí, agora podemos abrir a tampinha aqui, vamos sacar algumas amostrinhas, e vamos ver o que aconteceu de fato nessa, nessa coisa, né, fiz uma avaliação por conta aqui, sensorial, né, onde mais para frente, vou, vou colocar as palavras que eu escrevi na época, e para você ter ideia, né, olha só, não teve tanta diferença em termos de aspecto, entre uma e outra, um pouquinho de turbidez ali, ela não clarificou tanto, mas ela já tem uma certa, uma certa limpidez, não era tão turva igual eu esperava que fosse, afinal, já foi um ano, né, aqui, transferi elas, é, para post mix daí, porque era do meu interesse, retirar qualquer fonte de oxigênio, para deixar, então, resolvi colocar elas, num, 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 num local controlado, por gado de CO2, e com a parede impermeável, né, então, esse era o aspecto na época, no momento da transferência, né, e alguns dados que eu coletei, durante esse, percurso, é, talvez não tenha ficado muito nítido, aí, para observar, mas, a gente nota que, apesar de terem uns meses mais frios aqui, são aqueles em amarelo, as temperaturas da fermentação ambiente, elas foram conduzidas, a princípio, numa média alta, elas vão girar, em torno de 25 a 30 graus, então, o que não era o ideal, e poderia fazer, favorecer outros micro-organismos, e cara, esse ponto, eu fiz essa leva de controle, em temperatura ambiente, porque cara, se vou avinagrar uma leva, vai ser essa, se vai virar vinagre, vai ser essa, e tudo que eu queria, meu objetivo, era que não se tornasse vinagre, porque vinagre, eu não ia conseguir tomar, né, então, seja que fosse o resultado, o que eu não queria, era vinagre, em excesso, um pouquinho de acético, sempre vai bem, né, e aqui tem a cronologia, né, e algumas leituras, que eu fiz na época ali, talvez meu pegrametro, tivesse um pouco descalibrado, não sei, mas eu medi depois de um ano, um pH de 3.8, estabilizado, as FGs ali, eu medi com um refratômetro, na época, nem coloquei em densímetro, não tirei muito da leva, mas foram os dados, que eu obtive com refratômetro, eu não estava muito interessado, em FG, eu queria tomar uma cerveja, depois de um ano, então, esses dados aí, vamos desprezar um pouco, essa FG, que talvez possa ter sido menor, e as palavras que eu usei, para descrever, na época, né, a temperatura ambiente, eu usei, eu me considero iniciante, em avaliação sensorial, até hoje, porque isso a gente, leva uma vida para se aprender, e talvez a gente nunca aprenda, na minha opinião, mas o que eu descrevi, foram porão, fruta amarela, lá, lá, o que eu achei maduro, parece uma dispensa, o funk tem, que é coisa de breta, né, o acético, cara, foi baixo acético, nessa hora, que eu tomei, meu amigo, no aroma, antes de tomar, né, porque eu avaliei o aroma, primeiro, cara, eu fiquei feliz, falei, puta, já valeu a pena aqui, cara, não pode nem falar a palavra não, mas para mais de 18, a gente fala de cerveja, e falou assim, meu amigo, que legal, que legal, não estraguei, sabor, notas de vinho também no aroma, e percebi que era muito complexa, cara, essas cervejas são complexas, é muito legal, então, é emocionante, assim, foi muito emocionante na época, a sensação de boca equilibrada, que dizia na época, o acético não dominava, então eu fiquei feliz por isso, o corpo dela, eu destaquei como médio ainda, mas talvez seja porque não tinha carbonatação, né, também, e ali o sabor também coloquei outras, outras descrições também, mas a impressão geral que eu tive, foi até, a emoção falou mais alta, né, pô cara, lembra Cantillon, cara, que legal, muito divertido, e foi uma coisa parecida que eu tive, é óbvio que um pouco diferente, na, de temperatura controlada, então, é, ela tem, embora apresentou na minha opinião, as mesmas, assim, eu tive uma impressão muito, muito diferente, e eu classifiquei essa impressão, de oxidação associada ao envelhecimento, como porão, né, então, assim, coisa velha mesmo, assim, esse troço envelheceu, me chamou muita atenção isso, eu queria aprender mais, eu não tive, suficiente, vocabulário suficiente, capacidade sensorial suficiente, para, escrever isso na época, então eu coloquei como tudo porão, né, e eu gostei da cerveja, gostei do resultado, cara, não era vinagre, sensacional, primeira vez que eu faço esse troço aí, não deu vinagre, tô feliz, cara, então, a emoção falou mais alto de novo, a impressão geral que eu coloquei ali também, era que, pô, você fez um passeio na cantilhão lá, e, essa coleta de dados, falar um pouquinho da transferência, né, eu decidi, então, buscar mais informações a respeito dessa amostra, e, por que não, talvez uma medalha, se fosse o caso, o objetivo já era ter feito uma cerveja, que não virasse vinagre, conseguir, então, agora, vamos entender o que é aquele porão, cara, que eu percebi, porque, o mais interessante de tudo, aqui eu ressalto, a importância de você participar de concursos, porque, cara, tem pessoas que julgam ali, que a gente tem que enaltecer, em vez de não concordar com a ficha, no primeiro momento, você pode não concordar, enfim, depois você busca e estuda, você vê que, cara, o quanto é difícil você julgar, e essas pessoas que se dispõem a julgar, estudar, fazer um programa do BJCP, por exemplo, elas se dedicam para chegar nesse ponto, então, fica aí meu reconhecimento aos juízes, eu hoje, em 2020, eu tive a oportunidade de prestar, a prova do testing, aqui em Maringá mesmo, então, junto com diversos amigos aqui, de confraria, conseguimos aí a qualificação também, eu não tenho tanta experiência sensorial, em termos de julgamento, de concurso, e, então, fica um abraço e um reconhecimento, aos meus nobres colegas de BJCP, que se dedicam aí bastante, e fazem acontecer também, a gente procura fazer acontecer de outras formas, isso aqui é uma forma, de acabar ajudando também. E, o que voltou? Bom, ali não está, muito legível aqui na apresentação, então, vou resumir, dentro das descrições, algumas apareceram bem iguais, aquilo que eu tinha descrito, nas minhas próprias palavras, mas, apareceram outras coisinhas, um tal de mouse, e um tal de tease ali, que foi percebido, e também um pouco de fumaça, bom, vamos entender o que é esse mouse, tease, e onde pode ter aparecido isso, que vem lá no relato final da ficha, essas coisas também apareceram associadas, na nota de sabor, entre as duas fichas, aqui eu não posto nota da ficha, em respeito, em nome dos juízes, para preservar, mas, são percepções muito interessantes, que, apareceram, foi notado também, um composto chamado THP, tetra, hidro, cara, deixa como THP, que o nome é muito complicado, e, a, a sensação da boca também, foi, conforme eu havia enviado, uma LAMBIC jovem, sem carbonatação, e, os fatos curiosos, é que, baseado nesse feedback, que eu tive aqui, eu pude pesquisar, ainda mais, sobre, o que está acontecendo, nessa cerveja, por exemplo, a partir de uma definição de porão, falei, cara, o que é isso? Vamos entender. As recomendações que eu tive, foram, principalmente, que chamou a atenção, são relacionadas ao envelhecimento, tem uma ficha, inclusive, que é a sugestão de eu envelhecer, ainda mais os lúpulos, que seria o responsável, por esse caráter do tease ali, talvez isovalérico, seria uma definição, em termos de, se aproxima ali, porque, quando você, você pega um lúpulo oxidado, ele vai dar, chulé, só que não era chulé, era um queijo, então, esse queijo, não é desejável, tanto assim, nas LAMBIC, se tomou uma proporção, aí volta naquele passo, lá do que que é o blend, então, a importância de você ter, várias bateladas, para você blendar, e conseguir minimizar isso, nas outras levas também, e foi o que ocorreu, na leva de temperatura controlada, que eu decidi enviar, e mais, o que mais me chamou a atenção, que eu não estava esperando de nada, que eu não tinha conhecimento de nada, é tal desse, THP, tetra hidropiridina, cara, esse negócio, é muito interessante, eu, não tenho condição, de perceber isso, depois eu pesquisei, que são, poucas pessoas, na realidade, que, percebem isso, também, e, relendo esse material, até, pude pesquisar, mais sobre isso, e encontrei algumas coisas, muito interessantes, e, eu vou tomar muito cuidado, de falar, sobre essa produção, de tetra hidropiridina, porque, como é uma, descrição sensorial, que é, para poucos, na verdade, tem que ser muito sensível, para perceber, elas, tem uma referência, aqui, num livro, da, da, no American Sour Beast, não, desculpa, é, num dos dois livros, aqui, citados, também, que, o pediococos, ele, pode produzir, esse composto, mas, ele, não passa, essa produção, não passa, do limiar, de percepção, para a maioria, das pessoas, então, vamos usar isso, para um ponto positivo, a conclusão, que você pode ter, se detectado, isso, é que, houve um ciclo, de pediococos, pô, bacana, cara, então, se teve o pediococos, foi ele, o responsável, pela acidez, não foi a breta, não foi um acético, se teve acético, leve acético, beleza, tem a micro oxigenação, a gente já esperava, e na verdade, era desejado, mas, não tanto acético, que comprometesse o equilíbrio, o balanço, foi o que eu notei, então, a principal consideração, que eu posso levar disso, é que, cara, dadas as condições, que, a gente teve, cara, pensa, que jornada, que foi isso, né, e que valeu muito a pena, porque, a gente tem evidências, aí, que podem, dizer, que, o processo, foi concluído, com êxito, então, pô, cara, consegui fazer, a Lundq, então, se eu conseguir, eu espero que esse material, sirva também, para você, que queira pesquisar, e que queira se propor, o desafio, que queira adotar, uma ousadia, aí, nos seus, nos seus processos, homebrew, e fazer uma leva parecida, e também, para complementar, o, o que a gente, já tem dificuldade, poder ajudar, eu, disponibilizo, aqui, meu e-mail, de contato, junto, no material, e nesse momento, eu queria agradecer, ao pessoal, da diretoria, da conserva, e, a todos, aí, os associados, a todo mundo, que acompanhou, aqui, o material, também, e que também, me colocam à disposição, para, no que for possível, ajudar, é um tema, bastante complexo, e a gente, pode, a gente vai se forçar, para, para aprender, cada vez mais juntos, e, então, eu considero, aqui, o objetivo, concluído, e, cara, vale a pena demais, meu, vale a pena, vocês podem ver pelas fotos, que é uma viagem, muito louca, muito interessante, ousada, então, por isso, projeto, ousadia, sendo concluído, com sucesso, um abraço, aí, para todos vocês, e, fica a minha recomendação, cara, seja ousado, e, agora, está na minha hora, de molhar a garganta, que eu falei bastante, aqui, até agora, né, até mais, um abraço,